Música 7 metros de handebol total, diretamente de Buenos Aires, Brasil, campeão pan-americano. Oswaldo, qual que é o sentimento aí de ganhar na casa dos caras, bater a Argentina, bater o Chile e fazia 12 anos que o Brasil não era campeão pan-americano? Ah, muito bom, né? Ser campeão é sempre muito gostoso e ainda mais aqui, que eu já tive uma experiência muito ruim aqui num pan-americano júnior. Todas as categorias de base eu sofri na mão deles, mas nos últimos anos agora estou tendo esse retrospecto positivo e está sendo muito gostoso tirar aquele peso ruim de cima. Acho que nas categorias de base tinha um outro cara do lado que era embaçado de jogar contra, que se chamava Tino Simonet, né? É, então, acho que tanto a nossa geração também é a base da seleção agora, né? E eles, o time deles também, a base é essa mesma geração da gente, né? Mas eles sempre tiveram o Diego como jogador que sempre desequilibrou desde as categorias de base. Como é que você vê o Brasil na competição, cara? A gente teve uma primeira fase mais tranquila, também porque os adversários eram de um nível inferior. Qual que foram os pontos-chave nos jogos do Brasil e contra o jogo contra a Argentina e contra o Chile? É, na primeira fase, como a gente teve jogos contra equipes mais fáceis, né? O Brasil permitiu a gente defender e contra-atacar e correr muito, por isso os placares estão elásticos. E aí eu acho que até faltou um pouco mais ter esse atacar posicionado contra uma defesa que desse mais resistência, que eu acho que ontem contra a Argentina a gente teve um pouquinho de dificuldade, mas que no final, pela força da nossa defesa, a gente conseguiu ficar na frente do jogo, mesmo que no ataque a gente não foi tão bem. Cara, você jogou os últimos dois anos na Liga Sobal. Muita gente fala que a Liga Espanhola não é mais aquela coisa que era coisa de 10 anos atrás. Qual que é a sua análise hoje em dia da Liga Sobal? É, realmente já não é mais a mesma liga, né? Já não tem as equipes tão fortes como tinha antigamente e nem os jogadores estrelas internacionais como tinha antes já não estão na liga. Mas é uma liga muito competitiva e uma liga muito tática, né? Porque diferente das outras grandes ligas que eu acho que são muito físicas, a Liga Espanhola é muito tática. E, querendo ou não, eu não sei se foi bom pra mim ou se eu me adaptei bem, mas, assim, eu aprendi muito taticamente desses jogos, essas temporadas que eu tô jogando lá. Cara, tanto a Aranda quanto você fizeram duas temporadas históricas, né? Terminando o sexto lugar, você nomeado o melhor lateral direito da competição, aí batendo o Lazarov, batendo grandes nomes. Como é que você avalia aí a temporada dentro da Aranda e também a sua? Ah, eu acho que, como eu já disse quando eu dei entrevistas lá, eu acho que eu cresci com o clube e o clube cresceu comigo. E, ao mesmo tempo, o técnico lá também. Ele, que a primeira temporada que eu cheguei lá, era a primeira temporada dele como primeiro treinador, né? De uma equipe profissional. Ele foi segundo treinador com o Jordi em Leão, tem muita experiência, embora seja jovem, mas foi o começo dele como primeiro treinador, né? E é uma pessoa que eu devo muito a ele, porque aprendi muita coisa com ele. E acho que foi meio assim, né? O clube cresceu com o treinador, eu cresci com o treinador, o clube cresceu comigo, eu sabia. Uma coisa foi levando a outra. E muito contente, né? Porque foi desde que eu cheguei lá, o clube que lutava pra não cair nos últimos anos, e principalmente essa temporada, lutou por cima, brigou com os times de cima. E minha passagem por Aranda foi, assim, não dava pra, acho que foi genial, não dava pra ter sido melhor. Quando eu saí do Brasil, sem saber exatamente pra onde eu ia, se me dissessem que ia ter essa trajetória que eu tive, não poderia nem imaginar. Temporada que vem você vai mudar de clube, vai pra Natasunha. Como é que tá a expectativa aí? Mudança de Ares, time novo, treinador novo, como você falou, time que vai disputar a HF Cup também, né? Competição Europeia. É, expectativa, das melhores, né? Acho que cumpri um objetivo que era jogar uma competição europeia, né? E tô indo pra um clube que vai me proporcionar isso. E tô satisfeito também, porque o clube como estrutura e tudo mais é muito melhor que Aranda. Mas, claro que, um trabalho que vai ter que começar no começo da temporada, o time novo mudou bastante, e vamos ter que trabalhar muito pra mostrar que realmente a gente merece estar nessa competição europeia, né? Cara, menos de 60 dias pros Jogos Olímpicos, a gente sabe que o Jordi só vai poder levar 14 nomes. Como é que tá a expectativa aí de ver seu nome na lista final e falar, putz, vou jogar uma Olimpíada? Ah, a expectativa é muito grande, né? Acho que é um sonho desde... de moleque, que... tô tendo a possibilidade de realizar e... tamo aí esperando, né? Um pouco ansioso pra saber dessa lista, mas... Jordi vai tomar as decisões dele, teve esse tempo pra pensar e decidir. E... da minha parte é esperar. Eu fiz o melhor que eu pude e vamos ver. Mas espero que ele... ele sabe muito bem o que ele faz e tenho certeza que ele vai... escolher 14, acho que é muito difícil, né? Até a gente comece a pensar quase 14 e convocar 14 é muito complicado, ele tem que estar com... deve estar com muitas dúvidas, mas tenho certeza que ele vai fazer a melhor escolha pro Brasil. Cara, boa sorte no novo clube lá na Espanha na próxima temporada e que o Brasil também possa fazer uma campanha inédita nas Olimpíadas. Muito obrigado. Valeu, moleque. Obrigado, viu, velho? Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu.